Tem uma laminha aqui, viu? Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Vambora! Vambora! Acho que é bom aqui! Será que é aqui no meio? Vambora! 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 O que é isso? . 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 vai no puxão né uma esticada só uma esticada vai 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 outro sacão vai pera ai tem que marcar o meio outro sacão outro sacão outro sacão outro sacão por ai outro sacão o Lúcio o Lúcio não está dentro do buraco você não está fazendo nenhuma coisa dentro do buraco é só pegar mais espada você está dentro do buraco ah volta ai olha o Lendo já tem seu carro pronto se você já pode vai dar um sacão quando você sai quase segura ai segura segura ai Lúcio sai dai dentro do buraco agora segura ai Lúcio tem que subir tem que subir bota pro lado de cá Lúcio espera ai Lúcio não fica ai ele tem que jogar o carro pra aqui é pra aqui Lúcio é aqui aqui é ritmo tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom solace galera . . . Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fácil. 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 . 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